Olá pessoal, vamos de volta aqui com mais um probleminha, que é uma equação trigonométrica. Ele pede para você resolver essa equação trigonométrica. Tangente ao quadrado de x mais 4 seno ao quadrado de x menos 3 igual a 0. Então vamos reparar o seguinte, vamos partir a partir, que a partir é ótimo, vamos começar chamando a tangente de x de seno de x sobre o cosseno de x, que é como a função tangente é definida, tá? Então a tangente é seno sobre o cosseno. Bom, obviamente, substituindo, nós vamos ficar com seno de x sobre o cosseno de x, está elevado ao quadrado, mais 4 seno ao quadrado de x, menos 3 igual a 0. Beleza? Muito bem. Então, vamos em frente. Bom, daqui eu tiro o que? Eu tiro que seno ao quadrado de x, vou elevar o numerador e o denominador, sobre o cosseno ao quadrado de x, mais 4 seno ao quadrado de x, menos 3 igual a 0. Seguindo, eliminando esses denominadores, você vai tirar aqui seno ao quadrado de x, eliminando os denominadores, vou multiplicando todo mundo por cosseno ao quadrado, né? mais 4 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, menos 3 cosseno ao quadrado de x, igual a 0. Agora vamos substituir esse cosseno ao quadrado pela função seno ao quadrado de x. Você sabe que o cosseno ao quadrado de x, pela relação fundamental, ele é 1 menos seno ao quadrado de x. Vai ficar tudo em função, aqui é a mesma coisa, tudo em função do seno. Legal? Então nós vamos ter aqui, seno ao quadrado de x, mais 4 seno ao quadrado de x, aplicando a distributividade, menos 4 seno ao quadrado de x, menos 3, mais 3 seno ao quadrado de x. Bom, vamos cair em uma equação biquadrada, né? Vamos cair em uma equação biquadrada, menos 4 seno ao quadrado de x. Aqui, ó. Aqui você vai ter seno ao quadrado, mais 4, mais 3 dá 4, mais 4, 8 seno ao quadrado de x, menos 3 igual a 0. multiplicado por menos 1, 4 seno ao quadrado de x, menos 8 seno ao quadrado de x, mais 3 igual a 0. E aí nós vamos para uma biquadrada, né? Vamos para uma biquadrada. Chama seno ao quadrado de x, por exemplo, de k. Então, k ao quadrado vai ser o seno à quarta de x. Mudança de variável, né? E aí eu fico com isso, ó. 4k ao quadrado, 4k ao quadrado, 4k ao quadrado, menos 8k, mais 3 igual a 0. Vamos resolver essa equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, ela vai me dar o quê? Dois valores para cá. E aí eu vou ter 4 valores para o seno, né? K vai dar 8, menos b, mais ou menos, 64 menos 48, sobre 8. Logo, k é igual a 8, mais ou menos, raiz 16 é 4, raiz quadrada é 16, sobre 4. Então, k vai ser 12 sobre 8, 3 meios. E o outro valor, 8 menos 4 dá 4, 4 oitavos é meio. Bom, vamos voltar aqui, né? Quem é k? É o seno ao quadrado. Então, seno ao quadrado de x igual a 3 meios. Deixa eu ver se só está pegando aqui. Tá, eu acho que está pegando sim. Seno ao quadrado de x vai dar o seno de x igual a mais ou menos, já racionalizado, raiz de 6 sobre 2. Porque vai ficar raiz de 3 sobre a raiz de 2. Racionalizando, raiz de 6 sobre a raiz de 2. Só que esse cara aqui é maior que 1, né? E como o seno não pode ser maior que 1, ele não interessa. Tá? E a outra, seno de x, seno ao quadrado de x igual a meio, vai te fornecer o seno de x sendo mais ou menos raiz de 2 sobre 2 após a racionalização. Tá? Bom, e aí, vamos ver aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 um positivo e o outro negativo, né? 45 graus e menos 45. Então, tá aqui, ó. Um é pra cima, outro é pra baixo, né? Um é mais 45 e o outro menos 45. E aí, a gente vai dar o quê? Vai dar meia volta, né? Por exemplo, aqui é pi sobre 4. 45. Pi sobre 4, radianos. E aqui menos pi sobre 4, que é marcado no sentido contrário. Tá? Se aqui eu der uma volta, melhor, uma volta não, meia volta, eu vou vir pra onde? Eu vou sair daqui, vamos ver aqui o que que vai acontecer. Eu vou ter 2 capi, né? O capi capi mais ou menos pi sobre 4. Por quê? Quando você faz k igual a 0, você tem pi sobre 4. Quando você faz k igual a 1, certo? k igual a 1, o que que você vai ter? Você vai ter 3 pi sobre 4. Você vai ter um 315, que vai ser esse cara aqui. Tá? Então, a resposta geral, a resposta geral seria essa aqui. capi mais ou menos pi sobre 4. Quer dizer, se eu partir daqui dessa solução, basta eu dar de meia volta, somando pi cada vez. Pi sobre 4 mais pi, eu venho pra cá. Tá? se eu somar mais pi sobre 4, eu venho pra cá. Tá? Eu vou ficar com essas duas soluções. E poderia ter pedido também no primeiro quadrante, ou no segundo quadrante, aí fica a gosto do examinador. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo nosso. Tchau. 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 Tchau.